Os missionários claretianos começam neste sábado, dia 14 de agosto, a celebração do seu 26º capítulo geral em Roma. A congregação, fundada por Santo Antônio Maria Claret, em 1849, em Vic, Espanha, tem atualmente 3.020 missionários espalhados em 68 países. Sua principal missão é a evangelização por todos os meios possíveis, de acordo com o mais urgente, oportuno e eficaz em cada lugar e tempo, em estreita colaboração com os bispos e o povo de Deus. Um capítulo geral é um acontecimento de pentecostes na vida da congregação. O protagonista da renovação e regeneração da congregação é o Espírito de Cristo. Queremos convidar o Espírito Santo a habitar em nós, a guiar-nos e conduzir-nos rumo ao nosso futuro. O capítulo geral reúne-se a cada seis anos. É o órgão supremo de governo da congregação. Estaremos em Roma, 81 missionários claretianos, além de equipes de apoio. Teremos encontro com o querido Papa Francisco. A reunião começa no dia 14, neste domingo, e deve terminar no dia 12 de setembro. Participaremos três missionários brasileiros, eu, Padre Ronaldo, Padre Marcos Loro, nosso superior, e o Padre Guione Ricardo, que mora em Curitiba. A nossa participação é eletiva, efetiva, afetiva, e queremos levar Batatai, São Paulo, Brasil, para o coração de Roma, para o coração da congregação dos missionários claretianos. De tal modo, queremos aproveitar a sabedoria que existe em cada um de nós e fazer uma busca coletiva daquilo que o Senhor nos pede neste nosso tempo. Não há receita exacta. Não é uma técnica ou um método. Pelo contrário, é uma abordagem, uma maneira de seguir Jesus e de fazer o caminho enquanto caminhamos. As metas que marcam as constituições claretianas para o capítulo geral são reafirmar e atualizar o carisma congregacional no contexto atual, avaliar o estado da vida da congregação, definir quais devem ser as prioridades apostólicas para os próximos seis anos e, finalmente, eleger o novo governo geral, que deverá colocar em prática as iniciativas e disposições do capítulo. Queremos aprofundar a temática que se chama Enraizados e Audazes, as conversas do caminho. Enraizados. Estamos enraizados numa história. Numa história de igreja, numa história de congregação, numa história humana e não podemos perder o fim da história, a ligação com a história humana, eclesial e claretiana. A presença de Santo Antônio Maria Claré continua atuante em nossos dias e nesse momento tão especial. Audazes. Queremos ser missionários para este terceiro milênio. Com criatividade, com audácia, com coragem, com espírito missionário itinerante para irmos onde Jesus Cristo nos envia. Nos lugares mais desafiadores, nas regiões de fronteira, nas regiões de pobreza, de miséria, mas também nas fronteiras da intelectualidade, da educação, nas fronteiras do mundo da comunicação. Audácia missionária para anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso como? Em diálogo. Em diálogo entre nós, em diálogo com o mundo. Por isso, conversas do caminho. Como Jesus caminhou com os dois discípulos de Emmaus, esclarecendo, discernindo, propondo o Evangelho para eles, também nós queremos, com um coração ardente, com uma vitalidade intelectual e espiritual. Seguir dialogando com Jesus, dialogando com o mundo, para que, como missionários claretianos, possamos seguir servindo a humanidade. Com dedicação, com disponibilidade, com caridade, com amor e com muita alegria. Música 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 Música